Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, hoje estamos começando mais um vídeo pra vocês, beleza? Galera, hoje não é vídeo de trollada, não é vídeo de pegadinha Vocês sabem que os vídeos das duas não são tão intensos igual os vídeos das 6h30 Beleza? Se você gostar desse vídeo já deixa o dedo no like, comenta, compartilha aí pra geral E se você for novo no canal, não esquece galera, não esquece de se inscrever aí Que isso ajuda bastante o meu canal a crescer Finalmente chegamos a 100 mil inscritos galera Enfim, o que eu vou fazer hoje? Hoje é domingo, tá? A gente tá aqui no condomínio, em casa E o que eu vou fazer, mano? Eu peguei a chave do carro do Italac Por quê? O carro do Italac tá sujo pra caramba, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma limpada, galera A gente vai dar uma limpada Eu peguei uns panos aqui, marotamente E a mangueira já tá lá fora Pra vocês verem Estamos aqui em casa, os tapetinhos estão ali E a mangueira tá aqui, galera O que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai dar uma geral nesse carro Por quê? O carro do Italo tá muito sujo A gente anda muito com ele E Como eu sou muito, mas muito legal Eu vou começar a limpando sozinho Então, ó Pra vocês verem Tem cocô de pássaro A roda tá suja Mesmo ela sendo cinza Mas Ela tá suja A frente nem se fala Olha como tá o estado Da frente do carro, galera Então Então Basicamente A gente vai dar Uma geral No carro Tá Eu peguei a chave aqui Marotamente Com o senhor Italac Ó Tanto de cocô que tem, galera Vocês não imaginam Como esse carro tá sujo Então A gente vai dar Uma geral Aqui Pra deixar o carro bonito, né mano Porque Carro sujo É feio pra caramba Mas enfim Vamos lá Eu vou dar uma limpada também Por dentro Porque Não adianta só limpar Por fora E não limpar por dentro, né Então Eu vou dar uma ligada aqui no carro Opa Sentindo todo o pá Todo o patrão Pronto Já liguei o carro Marotamente Agora eu liguei Antes eu não tinha ligado não Opa Eu acho que eu fechei Sem querer Não Agora sim Enfim O carro também tá Horrores Está horrores Aqui Beleza Atrás também, galera Atrás está Horrível Horrível E Enfim O que que eu tô pensando Tô pensando em primeiro A gente limpar A parte de dentro Do carro Pra depois A gente limpar A parte de fora Até o teto aqui, ó Galera Tá sujaço Tá sujaço E a gente vai passar Algum pano molhado Porque aqui não pode tacar Logo de cara A mangueira Porque senão Molha aí dentro também E aí dá ruim Enfim Carro de rico é assim, gente Carro que tem cheia De suas frescuras Mas enfim, galera Bora lá Eu só vou Colocar aqui Marotamente Ó o guardinho ali Todo dia ele vem ali, galera Ai Eu nem vou Cadê? Vou abrir A chave Vamos abrir aqui Olha que coisa bonita Que coisa bonita Olha o teto subindo, galera Olha que coisa bonita Na moral Isso é muito top E galera Na moral A gente vai fazer uma geral aqui E pronto O carro Fechou Está aberto Na verdade, né E agora A gente vai tirar A chave Que eu não sei como Que tira a chave Mas tudo bem Ah, moleque Aprendi Nossa, mano Esse carro é muito de fresco Na moral, galera Mas enfim Eu vou deixar a câmera Posicionada ali Um ângulo Que vocês consigam ver Melhor Tudo mais Pra mim, tipo Não demorar tanto Pra limpar o carro Beleza? Então Espera um pouquinho Que a gente já Voltar E galera É o seguinte Eu sei que vocês não estão me vendo Agora Mas Agora sim Agora vocês estão me vendo Então A gente vai tirar primeiro Os tapetes aqui Porque Mano Os tapetes, galera Estão imundos, mano Estão imundos Eu vou pegar a câmera aqui Que aí vocês conseguem ver Melhor Os tapetes, galera Estão sujos demais, mano Vou ter que bater Aqui E mano Eu acho que vai precisar De uma vassoura Na verdade Precisava de um Aspirador de pó, né Galera Mas Como a gente Está Infanto Então Não vai dar Enfim Olha isso aqui, galera Também tem um Sujeira Tem muita sujeira Vocês não estão ligados Galera Calma Está sujo demais E a gente Acaba nem percebendo Por que A gente vai usando 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 E aí você vai vendo Está uma Nojeira Vamos tirar Vamos tirar aqui O banco Marotamente Olha isso aqui, mano Está podre, galera Está podre E suja Aqui Bati Bati o bagulho Mano Sério, galera Está Está tenso Eu não sei Como que eu vou Realmente limpar Agora sim Nossa Tem sujeira Até aqui atrás Bagulho de sorvete Mano Está uma Carnice Isso aqui Zoeira Não está Carnice Mas enfim Vou jogar aqui no lixo Ih, o lixo abriu, mano Ferrou Galera Condomínio aqui Tem umas regras E tipo Não pode Deixar O lixo aberto Assim Nossa senhora Olha o teu jacaré Ei, mano Faz tempo que eu estou aqui, velho Mentira, vai Olha isso, mano Caraca Que às vezes a gente vai para a chácara, galera Tipo, a chácara Só tem terra Só tem a terra Tem terra Enfim, galera Eu vou dar uma geral aqui Rapidinho aqui dentro do carro Porque senão o vídeo vai ficar muito gigante E Não vai ficar legal Então Esperem um pouquinho aqui Que aí eu já volto Com vocês Galera Voltei aqui Estamos limpando aqui, ó A parte de dentro Do carro Rapidinho Vocês acham que é fácil Lávar carro, galera? É nada É nada Coloquem aí nos comentários Hashtag é nada Melhor Coloquem aí nos comentários Hashtag Hashtag BMW limpa E Se o senhor e senhores está lá Que deixar A gente deixa A gente vê se a gente dá uma voltinha Com ele Enfim Só em vocês Porque às vezes ele deixa Eu me dar umas voltas com o carro Porque eu Tenho que tirar minha carta Apesar que isso aqui é automático Na autoescola não vai ter Esse bem bom Mas enfim Estamos limpando aqui Tem que tomar cuidado, né? Porque O carro está No contato ali Nossa, mano Até o rádio está sujo, galera Vocês não têm ideia O negócio Como está Enfim Está ficando bonitinho Vamos colocar aqui a corrente Prontinho Tudo par Vamos lá Isso aqui são os remédios da Lara Cara, só tem que ir de papel, galera Vamos jogar fora isso aqui, mano Tem um negócio do Italo aqui Que eu não sei nem por que está aqui Mas enfim Colocar os tapetes daqui Esse aqui Atrás Do carro Esse aqui Atrás do banco, na verdade Atrás do carro, né? Isso é burro Ai, caraca O certo, certo mesmo, galera Tipo É passar um aspirador Porém A gente não tem Aspirador Ainda Então, tipo Vamos ter que deixar Mais obeiros E, meu Deus Vamos ver como que eu deixo Isso aqui A borracha Beleza Demos Só um talentinho Aqui na parte da frente Né? Aqui Colocar os dados da Lara Pra depois Vou pegar pra ela O banco Aqui O senhor jacaré Ali Não sei nem se é o jacaré Isso aqui, galera Mas deve ser Mas deve ser Se não for É quase igual Aqui Tem os negócios Da minha câmera ali E sim, galera Esse vídeo aqui Vai ficar grande, mano Eu vou ter que editar muito Na moral E sabe quando Que vai sair esse vídeo Hoje Hoje é domingo E eu acordei Um Dez e pouca Da manhã Tô entrando Me chamando Porque eu tava Muito cansado, galera Enfim Aqui Pá Ali está totalmente Tudo marotamente No mano envolvente E Daqui a pouco Eu volto com vocês, galera Galera Agora Vem a parte Legal de novo Que é Ok Opa Acho que agora vai Não Eu desliguei o carro Agora vem a parte Mais legal Essa aqui Opa, mula Deixei o bagulho Ali da câmera, galera Como eu sou burro Pra caramba Eu sou um gênio Mas enfim Vamos lá Ainda bem que não era Câmera, né Olha que parte Legal Olha, olha O bom desse carro Aqui, galera Que tipo Basicamente Ele Dá pra fazer Isso aqui Fechando Com ele andando Então tipo Mano É muito massa Agora sim Agora Vamos Sair aqui Do carrito E vamos Pegar a chave Eu não quero Deixar o carro Aqui Mano Como eu fui burro Galera Vocês não tem ideia Eu queria fazer a barba Mas hoje não vai dar Eu acho Mas Enfim Dando um talento aqui Ainda O carro é um barco Assim Não parece muito Mas pessoalmente Ele é muito grande Galera Ele é muito grande Mesmo Apesar Mesmo ele cabendo Quatro pessoas Eu acho ele muito grande Ainda é conversível Galera Meu É É outra coisa Mas enfim Galera Eu vou dar uma cortada Aqui Tá Pra vocês Eu vou já ter que dar uma Estrada monstra Aqui Então Eu vou cortar E quando estiver Quase 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 Pronto Eu mostro Pra vocês Aqui Beleza Então Até daqui a pouco Fui Galera Ó Olha a diferença Da roda Limpa Toda limpa E olha A diferença Da roda Suja Olha Isso Galera A diferença Muito grande Então Meu Não é porque É cinza Preto Que tipo Vai esconder A sujeira Não Muito pelo contrário A sujeira Aparece De qualquer jeito Os totôs de gato Já sumiram Tô terminando De dar um talento Falta as rodas Aqui Eu vou passar Mais um pouquinho De água Só pra dar Tirar aquele Aquela camadinha De sujeira Mas ó O carro já tá Estilindo O sol tá estralando Aqui Ainda bem Por um lado Porque tá calor E o carro seca Mais rápido Também Então É basicamente Só falta as rodas Aqui E Só dar um talento Aqui Final No carro Beleza Então Daqui a pouquinho Eu volto com vocês De novo Pra finalizar O vídeo Beleza galera Então Até daqui a pouco Valeu 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 Falou Galera Terminamos aqui De lavar o carro Do senhor Italaque Ficou show borracha Só faltou dar uma secadinha Mas isso aqui é o de menos Molhar a roda Molhar um pouquinho a roda De leve Deu trabalhinho Mas Ficou da hora Enfim galera Curtiu mesmo Curti Isso é bom Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo um pouco grande Porque Deu muito trabalho Pra lavar O carro O carro é muito grande A parte de dentro E tudo mais Beleza Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like aí Comenta Compartilha pra geral Se você for novo no canal Não se esquece de se inscrever também Que isso daí ajuda bastante O canal a crescer E basicamente é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo E falou